Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal para vocês, tá? Bom, o nosso tema de hoje é qual o sentimento atual dessa pessoa por você. Vamos ver o que essa pessoa sente por você atualmente, tá bom? Então, lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua energia, você participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, tá bom? Das 9h às 19h. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, muita gente gostando das nossas tiragens, gostando do nosso canal, tá bom? Opção número 1 é a mãe Emanjá, opção número 2 é a mãe Oxum, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou está casada, ou está casado. Adapte a sua situação. Opção 3 é o pai Ogum, opção 4 é a mãe Ansan, para quem nunca teve nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece, um possível novo amor. Entendido? 1 e 2 para quem já teve relacionamento, para quem está tendo ou para quem já teve. 3 e 4 para quem nunca teve nenhum tipo de relação. É um novo amor, é alguém que você já conhece, ou é uma pessoa que você está conhecendo. Qual o sentimento atual dessa pessoa por você, traz a energia desse ser humano para cá? Você está no canal Enigma do Oriente, tá bom? Desde já eu quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem se inscrito no canal, muita gente dando like, muita gente participando, muita gente se inscrevendo. Obrigado a todos vocês, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir, para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, mãe Ananjá. Qual é o sentimento atual dessa pessoa por você? Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal, esse sucesso, né? Gratidão a todos vocês, vamos ver? Vamos ver? Mentaliza a pessoa que você gosta. Salve mãe Ananjá do Ayá. Canal Enigma do Oriente. Qual o sentimento atual dessa pessoa aqui por você no dia de hoje? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Vamos ver qual o sentimento atual dessa pessoinha. Bom, para você que escolheu a opção número 1, aqui, qual o sentimento atual dessa pessoa aqui por você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, essa pessoa aqui, quando fala de sentimento, para você que já teve relacionamento com essa pessoa, ou está tendo, vou começar a falar para quem está separado, tá? Essa pessoa aqui, o sentimento dela hoje, é um sentimento onde ela tem que fazer uma escolha para poder estar com você. Essa pessoa aqui hoje, ela tem um sentimento travado, ela nega as emoções que tem por você, é uma pessoa que sabe que tem sentimentos, porém, ela tenta negar. Só que eu não vejo ela conseguindo ficar negando isso por muito tempo. Por quê? Porque a saudade é muito grande. A falta é muito grande. Essa pessoa, ela sente muito a sua falta, sente muita vontade de estar com você, e pensa demais em você ainda, tá? Ela não consegue ficar sem pensar em você. Essa pessoa, ela tem sentimentos, ela entende que o desejo dela é ter uma renovação com você, só que também ela sabe que tem que curar alguns erros do passado aí para que isso possa acontecer. Essa pessoa, ela entende que vale muito a pena ter você. É uma pessoa que tem muito desejo ainda, mesmo estando longe, ela entende que ela tem o amor por você. Só que ela tem o sentimento travado. Mas hoje, eu posso falar para você que essa pessoa está num processo de recuperação, onde ela procura ver tudo com um ponto de vista diferente. Ela procura ver tudo de uma forma diferente para poder realmente tentar resgatar a história de vocês. É uma pessoa que ela compreende que ela tem sentimentos, ela tem desejo, ela pode realmente trazer uma transformação para ter uma realização pessoal na vida dela. Qual seria a relação pessoal? Seria você. Seria vocês estarem juntos. É uma pessoa que ela tem a pretensão de ter uma conversa com você buscando um sentido novo, tá? Para poder realmente viver com clareza o sentimento que ela tem por você, o sentimento que vocês têm um pelo outro. Porque aqui estamos falando de pessoas que se gostam, entendeu? E estão separados momentaneamente. Eu vejo aqui na carta sete de ouros que essa pessoa estuda ainda uma forma de ter um relacionamento com você. E ela tem a pretensão de se dedicar para superar algum tipo de obstáculo que possa estar atrapalhando vocês. É uma pessoa que ela sabe que tem mágoas do passado, ela tem mágoas de alguma coisa relacionada ao passado de vocês, ou ela sabe que você tem mágoas do passado em relação a ela. E ela sabe que isso é uma coisa que para ter essa reconciliação tem que corrigir isso para ter bons resultados. E ela entende que é por isso que está demorando um pouco. Por quê? Essa situação de vocês precisa passar por uma reconstrução. É preciso esquecer algum tipo de vacilo, de erro, alguma coisa que trouxe para esse relacionamento esse final aí, essa finalização. mas a pessoa entende que o tempo é o melhor remédio, entendeu? E ela acredita muito que o tempo vai ajudar vocês. Essa pessoa aqui realmente está distante de você, mas ela vai tomar uma atitude às cegas, sem pensar muito, ela vai agir para ter essa reaproximação. Porque você tem uma importância grande na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela vai fazer a escolha dela e vai arriscar vir até você, sim. Porque o sentimento dela por você hoje é um sentimento de paixão, de amor adormecido e um sentimento de resolução da história de vocês. Essa pessoa aqui, ela vai fazer realmente o impossível ou o possível para poder ter essa reaproximação de você. Nada mais importa. Essa pessoa vai lutar por você, ela vai querer um sentido novo, ela vai querer realmente agir, evitando conflitos, evitando brigas. Ela vai agir para poder tentar regressar para os seus caminhos, porque, sim, tem sentimentos. Não há uma ilusão da sua parte. Para quem está junto com essa pessoa, vocês estão brigando bastante, vocês têm que buscar o equilíbrio para ter uma abertura de caminho na vida de vocês para que vocês não possam se separar. Porque se continuar da forma que está, vejam aqui que vocês vão acabar se separando. Por quê? Inveja, olho grande, muitas pessoas dando palpite no relacionamento de vocês, muita desconfiança, e aí com isso vocês estão perdendo o encanto de vocês. Aqui está pedindo para vocês terem um ponto de vista diferente para trazer uma transformação para o seu relacionamento para poder salvar o seu relacionamento. Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo é uma pessoa que está fria, sim, mas te ama bastante. Existe amor aqui. É uma pessoa que sabe a sua importância na vida dela. vocês não vivem uma boa situação momentaneamente, mas essa pessoa não deixou de te amar em nenhum momento, entendeu? Aqui está falando para você pensar, tentar realmente corrigir algum defeito que você possa ter também para que vocês possam ficar juntos, permanecer juntos. Isso é para quem está com a pessoa, tá? E logo, logo, vocês vão passar por essa pequena fase de mal-estar que vocês estão vivendo, mas aqui a tendência é que vocês se acertem com rapidez para que vocês possam, sim, permanecer juntinhos, juntinhos e juntinhos. Que delícia, hein, gente? Canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção aqui, ó, número 1 da Mãe Amanjá. Se você achou que não combinou com a sua realidade, deixe o seu nome para a corrente de oração, deixe o nome da pessoa que você gosta, coloque os seus pedidos para a Mãe Amanjá, coloque com fé que você vai conseguir seus objetivos, tá? Continue, continue interagindo com o canal, deixando seus comentários, deixando seu like, ativando o sininho. À medida que você faz isso, o YouTube entende que você está gostando do canal e começa a oferecer o canal para mais pessoas. Tá bom? Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o Montinho nº 2 ou participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá, gente? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Deixa eu beber minha alinha aqui, só um minuto. Eita, coisa boa, hein? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, opção 2, a mãe Oxum vai te dizer agora qual o sentimento dessa pessoa atual por você, atualmente, que ela sente por você. Lembrando que a opção 2 também é para quem ainda está juntos ou para alguém que você gosta, é para você que está junto ou está separado, mas é alguém que você ama, alguém que você já teve relacionamento, tá? Relacionamento sério. Entenda, entenda o que está sendo falado. Canal Enigma do Oriente. Oraiee, minha mãe Oxum. Vamos ver com a mãe Oxum qual o sentimento atual dessa pessoa por você. traz a energia desse ser humano para cá para que possamos descobrir qual o sentimento atual dessa pessoa por você. Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Vamos lá? Qual o sentimento atual dessa pessoa por vocês, meus inscritos maravilhosos? Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. As cartas estão na mesa. Bom, pessoal, para você que escolheu aqui a opção 2 da mãe Oxum, para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa ou está tendo, o que que essa pessoa sente por você? Quais são os sentimentos atuais desse ser humano aqui por você? Bom, vamos lá. É um sentimento de inícios. Primeiro eu vou ler, tá? Primeiro eu vou fazer leitura para quem não está junto, ok? O sentimento dessa pessoa por você aqui é um sentimento de início ou reinício. Essa pessoa aqui entende que você é uma pessoa que tem todas as qualidades que ela sempre quis em alguém. Essa pessoa sente muito a sua falta, ela lembra muito das suas qualidades. É uma pessoa que estando distante ela consegue realmente ter a consciência da sua importância na vida dela. Porque você é uma pessoa mágica, você é uma pessoa especial. E esse ser humano aqui está sentindo sim a sua falta. Essa pessoa aqui ela nutre a sua falta. É uma pessoa que quando pensa em você pensa com saudades. É uma pessoa que hoje, hoje ela entende que o que ela mais gostaria de ter com você era um reinício para poder realmente estar com você novamente. Seis de copas. Fala que essa pessoa tem muito apego a você ainda. É uma pessoa que quando pensa em você o sentimento é forte de paixão, de amor, de desejo. Essa pessoa em nenhum momento, em nenhum momento ela acha ou acredite que não tenha sentimento por você. Essa pessoa ela tem um equilíbrio muito forte e uma certeza muito forte do que ela sente por você. isso é sentimento verdadeiro, gente. Bom, o que ela o que eu posso te falar agora ela tem um apego a você ainda maior do que tinha. Por quê? Pelo fato de ter te perdido momentaneamente pelo fato desse afastamento ali está acontecendo o apego o sentimento a vontade de estar juntos vem cada vez ficando mais forte e com isso o desejo dessa reconciliação também é muito mas é muito grande. Por isso que eu vejo essa pessoa aqui tomando algum tipo de atitude para ter uma conversa com você para poder reiniciar para poder ter um reinício com você. Por quê? O sentimento dela por você é um sentimento de amor sentimento de apego sentimento de desejo a história de vocês teve um término bruxo acabou do nada só que essa pessoa aqui ainda tem muito apego a você e quer trazer uma transformação ainda maior na sua vida por quê? Porque ela acredita que você também a deseja bastante a carta do diabo falar para a gente o quê? Essa pessoa ela vai demonstrar para você desejo apego tesão paixão e uma vontade louca de estar com você essa pessoa ainda sente ciúmes de você e vejo ela agindo com rapidez para resgatar a história de vocês tá? Muitos de vocês estão fazendo magia para essa pessoa magia orações ou rezas tá funcionando haverá um reinício entre vocês essa pessoa vai colocar uma aliança na sua mão no seu dedo ainda pode ter certeza que essa pessoa vai colocar uma aliança no seu dedo e vocês vão estar no relacionamento sério logo logo muitos de vocês em até três meses essa pessoa vai estar com você já muitos de vocês em até três meses essa pessoa já vai estar com você entendeu? preste atenção no que está sendo falado eu não costumo falar datas mas está sendo pedido para falar isso aqui nove de copas o melhor para você essa pessoa não está por vir essa pessoa te ama você é a pessoa que tem a chave do coração desse ser humano vem celebrações para você vem harmonia vem paixão vem uma demonstração de muito desejo de muita lealdade de muita honestidade ao seu lado essa pessoa aqui logo logo vai estar com você pode ter certeza no que eu estou te falando esse ser humano vem para a sua vida e vem para ficar anota o que o Igor está te dizendo para quem está junto com essa pessoa seu relacionamento não vai acabar seu relacionamento está sofrendo uma manipulação por terceiras pessoas aqui é falado para você desapegar de energia ruim de ficar pensando em algum tipo de erro com alguma coisa que aconteceu e botar na sua mente o seguinte se você quer felicidade se você quer essa pessoa esquece coisa de ruim que pode ter passado você apega as coisas boas para você realmente levar a sua vida de uma forma melhor ou já que você não consegue esquecer o que aconteceu se separa porque se você ficar dessa maneira que está vocês vão continuar brigando entendeu aqui é falado para você o seguinte tenha uma conversa franca resolva a questão dê um intimata para a pessoa se eu correr de novo separa sei lá conversa tá para você não ficar em cima do muro escolha um lado do muro para você estar se é do lado da pessoa passe para o lado da pessoa se não é do lado da pessoa deixa ela embora e siga a sua vida se você dependendo da sua escolha você vai ter um relacionamento maravilhoso entendeu com essa pessoa quem está disposto a perdoar perdoa de vez não perdoa por metade não perdoa e depois fica jogando na cara que ninguém gosta disso entendeu outra coisa que sai aqui não fique na dúvida está com dúvida de alguma coisa está desconfiada está desconfiado pergunta não fica com dúvida não traia a pessoa que está com você está com dúvida vá lá e pergunta tenha certeza do que você está falando sempre haja com transparência que você vai sempre colher bons resultados com isso é o que a espiritualidade através da mãe Oxum manda te dizer se a pessoa que está com você te ama e o relacionamento de vocês dependendo da escolha que você fizer vai dar muito certo vai continuar dando certo essa foi a opção 2 da mãe Oxum se você achou que não combinou com você participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas a resposta é dada via gravação de áudio e gravação de vídeo pelo whatsapp e também temos a consulta completa tá pessoal canal Enigma do Oriente deixe o seu nome para a corrente de oração deixe o nome das pessoas que você gosta das pessoas que você tem afinidade e seja feliz em nosso canal oraiêêê minha mãe Oxum canal Enigma do Oriente sempre trazendo para você a verdade trazendo para você um caminho a ser seguido trazendo para você realmente o que as cartas dizem e a orientação que você precisa no momento atual tá bom? deixa eu beber minha água muito calor no Rio de Janeiro pessoal gente quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais tá bom? gratidão a todos vocês a terceira opção do Pai Ogum vamos ver aqui é para novo amor é para pessoas que não conhecem ou que já conhecem essa pessoa e você quer saber qual o sentimento dessa pessoa atualmente por você canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal todo mundo que está deixando o like todo mundo que está ativando o sininho muito obrigado a todos vocês gratidão gratidão e gratidão salve meu Pai Ogum salve toda espiritualidade vamos ver com o Pai Ogum qual o sentimento atual dessa pessoa por você lembrando que é para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa canal Enigma do Oriente traz a sua energia para cá traz a energia dessa pessoa para cá e vamos dar início a nossa tiragem para você que escolheu a opção 3 do nosso querido poderoso Pai Ogum salve meu Pai qual o sentimento atual dessa pessoa por você amizade carinho e atenção e a vontade de uma renovação da vida dela essa pessoa aqui ela busca em você o equilíbrio para ter o amor a flexibilidade e o equilíbrio o relacionamento de vocês tem sinal de relacionamento kármico essa pessoa que gosta muito de estar perto de você deseja ter uma conversa franca com você para criar possibilidades possibilidades de harmonia e também oportunidades olha gente essa pessoa aqui vê em você um equilíbrio vê em você a pessoa que vai trazer para ela uma grande virada a pessoa que vai trazer para ela a verdade depois de uma conversa que vocês vão ter eu vejo essa pessoa tomando atitude e se entregando a você ela gosta de conversar com você essa pessoa gosta de estar com você vou repetir quando eu falo ela estou falando a pessoa tá essa pessoa aqui ela gosta de falar com você ela gosta de estar com você é uma pessoa que sente verdade em você sente emoção sente que você é uma pessoa honesta e depois de uma conversa que vocês tiverem as portas da possibilidade vão estar abertas o que é isso Igor? porta de possibilidade Exu amor chance de relacionamento chance de viver o agora chance de viver a paixão total possibilidade de vocês terem um relacionamento celebrar o amor início de uma relação prosperidade amorosa a carta do mundo fala de realmente vocês tem uma conexão de outras vidas sim virá uma movimentação muito boa para vocês onde vocês vão ter momentos felizes juntos vitórias vai ser um relacionamento que vai realmente incomodar muita gente essa pessoa tem sim conexão com você de vidas passadas é uma pessoa que ela está trazendo para você uma nova oportunidade de você ser feliz no amor e veja que assim você será essa pessoa vai se dedicar a você para vocês terem um relacionamento para você esquecer todos os males que te aconteceu até agora para você ter bom resultado no amor essa pessoa vem para abrir o coração para você e para vocês terem um relacionamento com muito desejo com muito amor com muito respeito veja aqui que depois de uma conversa essa pessoa vai tomar iniciativa vai demonstrar desejos por você ainda maior vai querer te conquistar ela vai ter coragem para poder se declarar para você para poder fazer algum tipo de convite que vai realmente mexer com a sua mente mexer com a mente dessa pessoa esse ser humaninho estar nos seus caminhos não é por acaso essa pessoa está nos seus caminhos porque vocês tem ligações sim de outras vidas aí eu te pergunto você está pronto para ser feliz ao lado desse ser humano vem felicidade aí para você ao lado dessa pessoa se você crê no que foi falado agradeça a Pai Ogum agradeça a espiritualidade coloque o seu nome na corrente de oração coloque o nome das pessoas que você ama das pessoas que você gosta retribua o amor dessa pessoa que essa pessoa vai te dar amor tá bom gente que coisa mais bela lembrando a vocês se você achou que não combinou com a sua realidade assista o montinho número 4 da manhã que serve para você também ou participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 19 horas tá bom tem gente que liga 2 horas da manhã tá atendendo ai ai mas enfim e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais eu não sei o que leva um ser humano a acreditar que alguém vai atender ele ou ela 2 horas da manhã só na cabeça de vocês vamos lá amanhã salve a sua força para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa um possível novo amor vamos ver aqui pessoal qual é o sentimento atual dessa pessoa por você lembrando que é para você que nunca teve nada com essa pessoa você nunca teve nada é uma amizade nova uma amizade antiga um possível futuro amor traz essa energia para cá que amanhã sã abençoe vocês canal enigma do oriente qual o sentimento atual dessa pessoa por você de novo de novo pessoas relacionamentos de outras vidas aqui pessoal preste atenção no que eu vou lhe falar essa pessoa do número 4 que você trouxe para a mesa de jogo bom qual são os sentimentos atuais dessa pessoa por você essa pessoa está gostando de você o destino está dando uma forcinha para trazer sorte para que a relação de vocês possa virar um relacionamento até porque vocês têm um relacionamento kármico kármico por isso essa impressão que você conhece essa pessoa de outras vidas haverá uma movimentação favorável para você na sua vida amorosa tá bom sendo que você vai ter que escolher entre duas pessoas tá você vai ter que escolher entre duas pessoas entre essa pessoa e uma outra pessoa do seu passado eu vejo aqui na carta da justiça que eu posso te falar o seguinte de novo falando de relacionamento kármico essa pessoa vem na sua vida e não tá vindo a passeio ela está vindo realmente pra trazer pra você uma lógica uma honestidade você vai entender o porquê que essa pessoa está entrando nos seus caminhos essa pessoa vai vir trazer equilíbrio pra você vocês vão ter sim um romance pode sim virar um relacionamento sério se assim você quiser porque eu vejo esse ser humano aqui entrando na sua vida pra se dedicar a você demonstrar pra você que vocês tem sim futuro juntos mais uma carta falando de conexões de vidas passadas três cartas falando da mesma coisa quatro cartas falando pra ser mais exato essa pessoa vem na sua vida pra trazer uma oportunidade total complexidade total pra vocês viverem uma vida juntos e superar todos os obstáculos que vierem essa pessoa vem como o amor da sua vida aqui é uma nova etapa que você vai fazer vai fazer você esquecer tudo que você já passou na área do amor essa pessoa aqui o sentimento delantual pra você é um sentimento de amor paixão desejo um sentimento de iniciar uma vida ao seu lado um relacionamento ao seu lado a carta da temperança fala que essa amizade vai passar realmente pra mais um grau vai virar amor a carta da temperança também fala de relacionamento kármico eu nunca vi isso quatro cartas falando de relacionamento de outras vidas você tem dúvida que essa pessoa está no seu caminho vocês tem dúvida que vocês vão ter um relacionamento se tiver impossível aqui ó quatro cartas falando de relacionamento de vidas passadas esse ser humano vem pra sua vida vem pra ficar vem pra renovar vocês virão vocês irão ter sim uma possibilidade de ter um relacionamento essa pessoa já tem um sentimento de carinho de amor de respeito de honestidade com você que é um dos sentimentos mais nobres que tem tá essa pessoa vem pra ficar vem pra realmente iluminar os seus caminhos tá bom e para você ficar cada vez mais feliz agradeça amanhã porque essa situação aqui ó é como o vento da amanhã é rápido essa história vai realmente acontecer de uma hora pra outra canal Enigma do Oriente que todos vocês possam caminhar na luz conseguindo seus objetivos seja ele qual for desde que seja para o bem gratidão a todos vocês